Oi gente, tudo bem? Eu quero aproveitar para responder uma pergunta que foi enviada aqui para o hashtag Andressa Responde, sobre se eu posso ter um negócio de moda sem ter feito faculdade de moda ainda. A pessoa que me enviou essa pergunta, ela não tem idade ainda para estar na faculdade e a minha resposta para ela é sim, você pode empreender com moda, tem muita informação e muitos cursos livres que você não precisa, não tem restrição de idade, que você pode fazer tanto online na internet quanto em algumas instituições de ensino específicas, como é o Centro Europeu aqui em Curitiba, por exemplo, e existem muitos aí Brasil afora. E o que eu vou sugerir é sim você buscar um conhecimento nas áreas que você tem mais em segurança, seja empreendedorismo, seja marketing ou seja, de fato, na área da seleção dos produtos, da confecção dos produtos, você pode fazer um curso técnico, o Senac, por exemplo, está no Brasil todo e oferece vários cursos técnicos se você quiser se especializar em modelagem e na confecção dos produtos. Então, não precisa de faculdade, a faculdade é ótima para te dar um conhecimento bem completo, eu sou formada em design de moda, eu utilizei tudo que eu aprendi na faculdade, eu não sou uma dessas pessoas que falam que a faculdade não adiantou para nada, para mim adiantou muito, mas você tem que ter um foco no que você deseja fazer. Então, uma faculdade ela tem uma duração maior, você vai aprender muitas matérias, vai ter muito mais prática do que um curso mais curto, mas você pode sim começar com pequenos cursos, até para você entender em qual área exatamente que você vai querer atuar no seu negócio de moda, certo? Então, nunca é demais aprender e sim, você pode começar super cedo, eu comecei a trabalhar com moda com 16 anos também, trabalhava em loja e trabalhei numa empresa que fazia fantasia, figurino para teatro e aí já vi como é que fazia modelagem e tal, e só então que eu entrei na faculdade depois com 17 anos. Então, eu espero que ajude, você que tem mais alguma dúvida pode mandar aqui para mim no hashtag Andressa Responde. Até!